É muito comum os chefes de Estado apresentarem um relatório sobre os seus primeiros 100 dias de governo. Assim, viemos conversar com o senhor presidente Silvio Soledade, chefe do Estado denominado APP, Associação dos Profissionais de Propaganda Brasil. Silvio, muito bom ter você aqui em Grandes Nomes. Obrigado, Raul, mais uma vez. Você sempre contou a equipe muito generosa com o APP, divulgando o que a gente tem feito para o mercado. E essa apresentação aí transferiu para mim uma enorme responsabilidade. Você chegou dando continuidade a um excelente trabalho de Enio Vergeiro, mas já imprimiu o seu ritmo, a sua diretriz, por favor. Olha, você tem razão. O trabalho da APP é de continuidade mesmo. Assim como o Enio sucedeu os presidentes anteriores dando continuidade, eu trabalho também dando o jeitão dele para a APP. Eu também estou dando continuidade ao trabalho que ele já vinha fazendo, que é de fortalecer a APP perante o nosso mercado, mantendo a sua relevância, que é o papel principal da APP nesses 84 anos. Então, é natural que algumas coisas mudem, a gente dê um ritmo um pouco diferente, mas sempre seguindo aquela pauta que a gente já vinha discutindo nas gestões anteriores. Você já procurou ouvir os vários grupos que nós temos na comunicação brasileira e criou a Diretoria de Diversidade e Inclusão. A APP pertence ao mercado da comunicação. A APP é um patrimônio da propaganda brasileira. A gente tem tratado desta forma. Então, algumas pautas que a gente tem trazido para a APP, elas não são originais da APP. Na verdade, a gente não quer reinventar a roda. Essa pauta da Diversidade e Inclusão já vem batendo na nossa porta há muito tempo. É um tema que o mercado da publicação vem tratando já há alguns anos. E a APP trouxe para dentro. Qual foi a melhor forma que nós encontramos? De ouvir os diversos atores que já levantam essa bandeira, que já estão trabalhando com esse tema, que já têm algum aprendizado, trouxemos para dentro da APP. Claro que dentro da APP tivemos que criar um núcleo de diversidade e inclusão para que pudesse acolher essas conversas, acolher essas demandas. E aí sim a gente gerar um aprendizado e devolver para esse mercado. A fase que nós estamos hoje é o que nós chamamos de escutatória. escutar essas entidades, esses profissionais, escutar as agências, os veículos, as empresas, que estão tratando esse assunto internamente e com uma devida importância. Algumas empresas criaram até internamente posições de diretoria no seu board para tratar da diversidade e inclusão. Então nós estamos trazendo essas pessoas para conversar e aí sim a gente gerar conhecimento, gerar diálogo e levar, devolver para o mercado algum conteúdo para que a gente possa entender quais são as melhores práticas e tratar desse assunto por todo o cuidado que ele merece. Um outro trabalho, Silvio, que me carece, merece, desculpe, muita atenção, é o trabalho da APP Expansão para o Território Brasileiro. E você, para isso, criou uma outra diretoria executiva nacional. Vale a respeito. Perfeito, Raul. Também é um trabalho de continuidade. A APP já tem algumas entidades regionais, alguns escritórios regionais, como a Campinas, que este ano completa 46 anos. Temos lá Ribeirão Preto, com seus 34 anos. Sorocaba, Londrina e Maringá, que tem 20 anos, cada uma delas. Então já são entidades que já estão consolidadas, as APPs regionais já estão consolidadas. O que nós fizemos foi fortalecê-las, conectando-as com as nossas agendas aqui em São Paulo. Hoje, com o digital, Raul, tem muita coisa que a gente consegue compartilhar mais facilmente. Compartilhar conhecimento, compartilhar eventos, fazer reuniões mais efetivas. A gente estava fazendo reuniões uma vez por mês antes, nós fazemos agora reuniões quase que semanais, para falar um pouquinho das nossas agendas. Com isso, nos estimulou a provocar a criação de outras APPs regionais. Então, para você ter uma ideia, hoje nós estamos com 22 APPs regionais. Acabamos de, ontem, inclusive, conseguimos fazer uma reunião com o APP Vale do Itajaí, que é a mais recente APP. Então, a ideia é aproveitar essa onda que o digital nos possibilita, e é uma realidade a partir de agora, para que a gente possa trocar conhecimentos, trocar ideias, intercambiar ações, para a gente entender como é o mercado regional, e de que forma o regional pode se integrar com o mercado de São Paulo. O mercado de São Paulo representa a maior parte dos investimentos em comunicação. Então, tem muito conhecimento que a gente pode ter com essas iniciativas regionais e também transferir conhecimentos a partir de São Paulo. A gente já vinha fazendo isso de uma maneira tímida, mas com o digital a gente resolveu potencializar. E estamos fechando o mês, esse trimestre, com 22 APPs regionais. Bom, uma outra tradição na APP é aquela capacitação profissional. Como é que você está dinamizando, digamos, esse ano? Qual é o calendário para esse ano? Quais são os cursos, as ações que nós teremos? Raul, uma das missões da APP é diminuir a distância entre a academia e o mercado profissional. É claro que a APP não é uma escola e nem vai substituir as escolas que já existem no mercado. A APP tende a trazer alguns temas que não estão sendo debatidos, trazer para dentro da APP, debater esses assuntos, gerar conhecimento e também colocar esse conhecimento à disposição do mercado, através dos cursos. Esse ano já realizamos quatro cursos com sucesso. Fazia tempo que a gente não fazia isso, a gente conseguiu emplacar três, quatro cursos por ano, e nós esse ano já conseguimos emplacar quatro cursos só no primeiro trimestre deste ano. Já temos uma agenda bastante ativa. Esses cursos são formados e discutidos a partir de demandas do próprio mercado. O mercado nos provoca, a gente vai lá, busca profissionais, prepara esses profissionais. Estamos hoje discutindo até de ter uma plataforma de EAD para deixar muito conteúdo gravado e disponível para o mercado. É claro que, no caso dos cursos, há sempre um custo para a gente realizar esses eventos, curso de tecnologia, curso do tempo do professor em se dedicar a criar as aulas, e a gente cobra das pessoas que participam desses cursos as taxas de inscrição. É claro que, para o associado à APP, tem sempre a vantagem de pagar menos ou, às vezes, não pagar nada, mas, para a pessoa que não é associada, a gente cobra uma taxa para poder subsidiar esses cursos, dos cursos especificamente. Então, a ideia é ampliar essa agenda a partir das demandas que o mercado nos provoca. Quanto ao FestAP, que é o maior evento publicitário dirigido a universitários desse Brasil, qual é o tema desse ano? Qual é a data prevista para a sua realização? O FestAP desse ano, repetindo o exemplo do ano passado, será 100% online, nos dias 1, 2 e 3 de outubro. Será uma maratona de conteúdo. O exemplo do ano passado, nós tivemos mais de 60 palestrantes, tivemos vários painéis, e hoje, as plataformas digitais da APP indicam mais de 5 mil acessos aos conteúdos que foram produzidos no FestAP do ano passado. Desse ano, a gente quer repetir o sucesso. Já começamos no FestAP, inclusive, com os esquentas que estamos fazendo uma vez por mês. Já fizemos três esquentas da APP, trazendo profissionais para discutir temas de importância para o nosso mercado. Já vamos fazer um próximo, agora, no dia 6 de julho, já previsto. Depois, a gente vai divulgar isso com o nome do palestrante, com o conteúdo. Então, o tema da APP esse ano será o diálogo da tecnologia com o humano. A gente quer trazer essa conversa para dentro da palpa da APP, também com as verticais que nós temos de empreendedorismo, trabalho, desenvolvimento pessoal, tecnologia, inovação, e também diversidade e inclusão. Então, esse tema, esse é o nosso tema principal, mas nós vamos passar por todas essas verticais e trazer profissionais para dialogar e transferir conhecimento para o mercado e para os estudantes. A APP tem sempre esse foco em atender uma demanda da academia, mas também atender uma demanda do mercado. Então, a gente tenta equilibrar os pratos, trazendo profissionais que possam dialogar com esses públicos. Silvio, um passarinho me contou a respeito do retorno do prêmio Contribuição Profissional. Em que estágio estamos? Raul, essa é uma cobrança quase que diária do mercado com relação ao resgate do prêmio Contribuição Profissional, ou tradicional Garra do Galo. Os próprios profissionais que ganharam, não que eles querem ganhar de novo, porque uma das peculiaridades do prêmio é que você só ganha uma vez o Garra do Galo, mas os profissionais estão querendo que a gente resgate, porque dada a relevância do prêmio e a importância do prêmio para os profissionais. A gente até conversou com alguns profissionais que já ganharam o prêmio, Raul, e uma declaração importante desses profissionais é que o prêmio não foi para a empresa deles, não foi para um trabalho que eles vinham fazendo pontualmente na empresa deles, foi pela jornada profissional e, principalmente, pelo tanto que ele está devolvendo para o mercado este que considerou esse reconhecimento que esses profissionais têm hoje no mercado. Então, a ideia é a gente resgatar. Em breve, nós vamos começar a divulgar o formato do prêmio esse ano, que provavelmente será também online, mas ele não vai perder importância, não vai perder relevância e vai ter o foco, aí sim, o foco principal dele, que é premiar e dar à luz a esse profissional que vem contribuindo com o mercado. Esse profissional é esse que a gente sabe, graças a Deus, nosso mercado é repleto deles, a gente quer diminuir as categorias, talvez vamos ter 10 ou 12 categorias diferentes das 14 que nós tínhamos, mas, efetivamente, reconhecer a contribuição e a relevância desse profissional para o nosso mercado de comunicação. Bom, muito produtivo tem sido o AppCast, uma comunicação constante com o mercado. Por favor, comente a respeito. Raul, lá no final de 2019, nós fizemos um fórum cujo tema era rádio multiplataforma e nós trouxemos diversos profissionais, esse evento foi presencial na época, parece até que é muito tempo, a gente está falando só de dois anos, e tinha quase 80 profissionais do mercado lá participando desse debate, e lá nós fomos provocados a termos um podcast da PPE. Logo em seguida, logo em março, a gente deu continuidade a essa ideia, que nasceu lá em novembro, em março de 2020, nós demos continuidade a essa ideia, que inicialmente era presencial, a gente estaria utilizando os estúdios da equipe lá da Compasso Collab, mas por conta da situação que estamos atravessando e por conta do digital, que é tão importante para a gente, isso facilitou a nossa vida. A gente conseguiu trazer nomes de profissionais do mercado para debater assuntos. Eu costumo falar que lá no AppCast, que a gente chama, ele é uma conversa entre amigos. Acabamos de gravar a 50ª edição, cujo tema era a questão jurídica na nossa atividade, nessa edição especificamente, contamos com a participação do André Porto Alegre e da doutora Fabiana Robertoni, mas na semana anterior havíamos gravado um também especialíssimo sobre como será a Cannes desse ano, né? Aí contamos com a presença do Marcelo Reis, da Léo Burnet, e da Luciana Rodrigues, da Grey. Então, os podcasts já viraram um produto da PP, uma forma da gente se conectar com o mercado. Também hoje já passamos dos 4 mil downloads, dos acessos dos podcasts. São 50 podcasts gravados, semanalmente gravamos um, toda semana tem uma novidade. Então, é mais uma forma da gente contribuir com o mercado, deixar o material disponível para os profissionais, para os estudantes, e também para a gente trazer as pessoas que compõem o nosso mercado a trocar informações, trocar ideias, trocar conhecimentos. Essa é a função principal da PP. Como comunicar todo esse belo trabalho que a PP tem feito para o mercado nacional da comunicação? Você criou também uma diretoria de comunicação? Raul, a gente já tinha uma diretoria de comunicação das gestões anteriores, o que a gente fez agora é produzir conteúdo para que essa diretoria de comunicação possa trabalhar, da qual você faz parte, que você contribui muito com a gente, de divulgar as iniciativas da PP, mas também contamos lá com o apoio da editora da referência com o próprio Mark, com o pessoal do Meio Mensagem, com as rádios que nos apoiam, também divulgando os conteúdos da PP. Como eu falei, Raul, a PP não é do grupo privado, a PP pertence ao mercado, pertence à indústria da comunicação, como gosta de dizer o nosso amigo Luiz Lara. Então, a PP é um patrimônio. Então, a gente conta com os veículos do trade, contamos com as rádios, contamos com os veículos de comunicação em geral, com as agências também, com as equipes de RH das suas próprias agências e agora, com as apps regionais para potencializar a voz da PP. Para quanto maior o número de pessoas que a gente possa chegar com o conteúdo que a gente produz, melhor para o aprendizado, melhor para o desenvolvimento do mercado e melhor para a relevância da PP. Por isso que a PP vem se mantendo vivo nesses 84 anos. Bom, meu amigo, nós estamos chegando no fim, infelizmente, mas eu gostaria de um recado do presidente da PP para o mercado nacional da comunicação. Raul, eu queria, em primeiro lugar, agradecer novamente pelo teu apoio. Sem esse apoio, se a gente não divulgar, aliás, nós somos uma associação, somos profissionais de propaganda, então nós temos que divulgar o que a gente produz, isso é fundamental. Sem o apoio do mercado, sem o apoio dos profissionais, nada disso é possível, viu, Raul? E eu queria agradecer, fazer um agradecimento especial para o corpo diretivo da PP que junto comigo está arregaçando a manga, as pessoas estão trabalhando, já trabalhavam antes, a gente sabia disso, a gente só está colocando um pouquinho mais de linha na fogueira e contando com o apoio, com a disponibilidade, com a generosidade, porque você sabe que todos os diretores são voluntários da PP, ninguém ganha nada, ninguém é remunerado, são todos lá, estão com a gente porque querem estar e é isso que faz a PP se tornar uma entidade importante e relevante para o nosso mercado. Então, eu queria agradecer ao teu apoio, agradecer o apoio do mercado que tem nos dado e agradecer ao empenho e dedicação da nossa diretoria. Silvio Soledade, presidente da PP, Associação dos Profissionais de Propaganda Brasil, muito obrigado pela sua presença aqui em Grandes Nomes. É sempre um prazer. Muito obrigado, Raul. Mais uma vez, conte sempre com a gente. Até a próxima!